Oi, crianças! Vamos para mais uma videoaula. Hoje é 20 de maio de 2020, quarta-feira. Vamos iniciar por História. Peguem o livro de vocês aí de História, esse daqui, e abre lá na página 57, 5, 7, tá bom? Vamos lá. Eu vou ler aqui agora, o título é A Escola. As escolas, antigamente, não eram iguais às atuais. Havia escola para meninos e para meninas. Meninas e meninos aprendiam coisas diferentes. As meninas, por exemplo, aprendiam a bordar, a cantar, a costurar, a declarar, a tocar piano, fazer ginástica e eram preparadas para ser boas donas de casa. Os meninos aprendiam a contar, calcular, cantar, tocar e várias outras coisas. Também era comum castigos como puxão de orelha, palmadas com a palmatória, golpe de vara, ajoelhar-se em grãos de milho ou passar a aula inteira em pé. Os estudantes não podiam sequer falar durante as aulas. É possível perceber que aconteceram grandes mudanças na escola. Gente, graças a Deus mudou, né, gente? Já pensou se as escolas hoje fossem iguais às antigas? Que terror, não é? Olha só o tanto que os nossos avós, nossos tataravós sofreram com isso, né? Olha, as meninas tinham que estudar outras coisas separadas, porque as meninas antigamente eram preparadas para ser donas de casa. As mulheres antigamente não podiam trabalhar fora, igual as mulheres de hoje. Mas graças a Deus isso mudou, mas isso é um papo mais pra frente. Mas as salas eram separadas, eram crianças... Na verdade, as meninas eram ensinadas em casa. Na maioria das vezes eram ensinadas em casas. Já os meninos não, os meninos já iam para a escola, os meninos tinham mais liberdade. Hoje não, hoje, graças a Deus, os direitos são direitos iguais, né? Conquistamos isso, todos nós juntos. E também, os professores antigamente eram muito bravos. Não era porque eles queriam ser as regras, né? A culpa não era deles. Mas eles queriam, as crianças não podiam conversar. Vocês veem que tem dia que a tia fala assim... Gente, chega de conversa na sala, por agora chega. Vocês não podem conversar na sala? A tia tá explicando, vocês perguntam, levantam o dedinho, não é? Pois é, antigamente as crianças eram proibidas de conversar. E quem desobedecia as regras, quem não fazia as tarefas, quem desobedecia apanhava dos professores. Olha só! Tinha uma régua que chamava palmatória. Que os professores batiam na mão das crianças com essa régua, quando elas teimavam, quando não faziam as coisas de acordo com o que tinha que ser feito. Elas batiam, eles batiam na mão da criança com essa régua que chamava palmatória. Eles ficavam o dia todo. Eles podiam ficar a aula inteira em pé também, de joelho. Esses eram os castigos. Puxava a orelha dos alunos. Pensa, gente, graças a Deus isso acabou, né? Tanto que é bom isso ter acabado. Misericórdia isso aqui, né? Isso é passado, tá bom? Foram coisas que aconteceu antigamente e que agora a gente tá numa vida nova, mundo novo, né? Agora vamos lá pra página 58. Na página 58, a número 1 tá assim, desenhe como é a sua escola e a sua sala de aula. Vai desenhar aí pra tia no espaço como que é a sua escola, como é a sua sala de aula. Faz um desenho bem bonito lá. Imagina, fecha os olhinhos e imagina a gente lá dentro da sala e desenha todo mundo na nossa sala bem bonita, tá bom? Número 2. O que você mais gosta de fazer quando está na escola? O que você mais gosta? Ah, tia, eu gosto do recreio. Não tem problema, pode escrever. Ah, tia, eu gosto da aula de matemática. Escreva aula de matemática. Ah, eu gosto do meu coleguinha. Pode, o que você mais gosta? A resposta é sua, tá bom? Número 3. Escreva o que há de mais bonito na sua escola. O que você acha que mais tem de bonito lá na nossa escola? O que mais te atrai lá na escola? Escreve aí. Número 4. Escreva na cruzadinha o nome dos objetos que existem na sala de aula. Ó, já tá aí no quadrinho e vocês só vão escrever. Já tem todas as imagens. Tem o apagador, o quadro, a carteira, a lixeira, o livro. Tem várias coisas aí que vocês vão escrever junto com a mamãe e com o papai, tá bom? Número 5. Pinte a sala de aula em que você gostaria de estudar. Como é a sala de aula? Tem duas salas de aula aí. Tem uma sala de aula que as crianças estão brigando, estão discutindo. E tem outra sala de aula que eles estão conversando. A professora tá contando uma história e tá todo mundo gostando. Qual dessas salas você gostaria de estudar? A que tem briga ou que a professora tá contando história e que tá tudo legal? Qual delas? Marca aí também pra tia e a resposta é a sua também. O que você achar que você prefere, você pinta, tá bom? Vai lá, tira o descansinho, né? Agora foi bem pouquinho a nossa aula, né? Foi rapidão, nossa aula de ciências. Ciência não história. Vai lá, bebe só uma vinha e já volta, tá bom? Beijo, até agora.